Olá pessoal, aqui é o Elton Freire, especialista em engenharia de tráfego e vocês são muito bem-vindos aqui em nosso canal. Neste vídeo comentarei com vocês sobre se houve ou não um aumento no valor das multas de trânsito em 2023. Vamos entender isso? Então vamos lá! Com as redes sociais podemos ter acesso aos mais diversos tipos de conteúdos e neste sentido é de salutar importância saber se o conteúdo ao qual estamos consumindo possui fundamentação adequada para não sermos levados a entendimentos equivocados. Por isso é importante sempre consultar profissionais da área que possuem qualificação e que sempre se fundamentam a respeito de qualquer assunto que compartilham. Às vezes é necessário consultar mais de uma fonte sobre determinada informação. Recentemente tem circulado nas redes sociais informações, em meu entendimento, equivocadas quanto à legislação de trânsito. E é bom ficar em alerta quanto a isso. Uma das informações recentes é a referente a um suposto aumento no valor das multas de trânsito. Será que isso procede ou não? O pessoal que nos acompanha aqui no canal já sabe que sempre embasamos nosso conteúdo na legislação de trânsito, pois é ela que deve nos nortear quanto ao assunto de trânsito. Os valores das multas de trânsito se encontram no artigo 258 do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Vejamos, artigo 258, as infrações punidas com multa classificam-se de acordo com a sua gravidade, em quatro categorias. 1. Infração de natureza gravíssima punida com multa no valor de R$ 293,47. 2. Infração de natureza grave punida com multa no valor de R$ 195,23. 3. Infração de natureza média punida com multa no valor de R$ 130,16. 4. Infração de natureza leve punida com multa no valor de R$ 88,38. Se você está gostando do nosso conteúdo, aproveite para se inscrever em nosso canal para ficar sempre um passo à frente nas atualizações de trânsito. Perceberam que os valores das multas figuram no CTB, que é uma lei federal? Assim sendo, para que haja alguma alteração nos valores das multas de trânsito, é necessário que haja uma lei federal alterando o CTB. E a última alteração que houve nos valores das multas de trânsito foi mediante a lei federal 13.281 de 2016, que comentamos também aqui em nosso canal. Desta forma, informações sobre se houve um aumento no valor das multas de trânsito, em meu entendimento, não procedem, em razão de não haver uma lei, até o momento, alterando estes valores estabelecidos no CTB. No futuro pode haver outra alteração, aumentando valores das multas de trânsito? Entendo ser possível sim, porém terá que ser por meio de lei, e estaremos comentando sobre essa lei aqui em nosso canal. Diante do exposto, ficou alerta para todos, para sempre procurarem por informações verídicas e fundamentadas na legislação de trânsito. Mas me diga se você teve acesso a esse tipo de informação, sobre esse suposto aumento no valor das multas de trânsito. Ficarei feliz em ler o seu comentário. Pessoal, muito obrigado por assistirem, se gostaram, se inscrevam em nosso canal, mais atualizações virão e apresentaremos elas aqui para vocês. Desejo a todos vocês um forte abraço e nos encontramos, é claro, no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!